Zenão, tem acompanhado a Copa do Mundo? Tá gostando? Qual é o nível que você esperava? É isso mesmo, a Copa do Mundo no Catar? Jogo em novembro? O que você tá achando dessa Copa, Zenão? Conta pra gente. Uma nota 7 eu daria pra essa Copa. Pelo rendimento e pela performance das seleções, eu diria que é uma Copa nota 7. Tá fácil pro Brasil, hein? Não tá difícil não, hein? Basta a gente jogar. Aí tem esse outro detalhe. Porque em termos de qualidade técnica, a nossa seleção é melhor que tem.